Para mostrar como é que foi resolvida a situação aqui do aterramento do neutro ao BEP, a própria ligação do BEP, vamos dar uma olhadinha nesse quadro aqui do laboratório que nós estamos fazendo a reforma. Como é que funcionou aqui a ligação? A gente teve uma linha elétrica trazendo os alimentadores do QGBT até aqui, onde tem os três condutores de fase e o neutro, e a gente tem por esse outro eletroduto aqui a chegada do condutor de aterramento que veio ali do anel em volta da edificação. Então como é que foi feita a ligação aqui nesse quadro? O condutor de aterramento ele veio diretamente para o BEP da instalação, que está situado nesse caso dentro do quadro, e o condutor de neutro foi ligado ao BEP como é exigido pela NBR 5410. Então dessa maneira a gente atende a essa prescrição de localização do BEP junto ao ponto de entrada da edificação e a ligação do condutor neutro ao BEP. Aí depois existe a separação do condutor neutro na sua barra de neutro. Então a partir daí os condutores neutros dos circuitos terminais saem dessa barrinha e os condutores de proteção dos circuitos terminais saem diretamente do BEP no caso dessa edificação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí